O domínio do Futebol Clube do Porto neste clássico com o Benfica começou logo a abrir e com Sasha Barovniak em destaque. Só no primeiro período fez 13 pontos e ao intervalo já tinha 23. Poderoso no jogo interior e certinho nos lances livres, sem falhar um. Fez 18 em 18, número impressionante que mais lá para a frente no jogo foi determinante. Depois de um 30-27 no primeiro período, o Futebol Clube do Porto acelerou e deixou o Benfica a 15 pontos no segundo. Para além de Sasha, Pedro Pinto dava nas vistas e do lado benfiquista era José Silva em destaque. Dragões a reinar nos pontos e também nos ressaltos. Vida bem difícil para as águias que só conseguiram ser melhores nos triplos, mas não valia de muito. E foi com essa vantagem que o Futebol Clube do Porto entrou na segunda parte com o Benfica a querer reagir, é certo. Mas a equipa de Moncho López soube gerir essa vantagem que trazia do balneário. Parcial de 23-22 a favor do Benfica que nada mudou. Período em que Will Schie apareceu mais no jogo. Schie foi o segundo melhor marcador do Futebol Clube do Porto com 19 pontos e também 5 ressaltos. Do outro lado, Todic bem tentou remar contra a Maré. Esforço que lhe valeu o título de homem mais pontuado do Benfica com 20 pontos. E no último período repetiu-se o mesmo parcial do terceiro. Novamente um 23-22 a favor das águias que não deu para entrar na discussão do resultado. Período também de algumas exclusões e que confirmou números muito elevados dos dragões nos lances livres. 97% de sucesso. 36 em 37 tentativas. Registo notável. Vitória do Futebol Clube do Porto por 98-85 com uma das melhores exibições da temporada. Sacha foi o MVP do jogo. 32 pontos e 7 ressaltos. E destaque também para Henley que reinou nesse capítulo. Ganhou 16 ressaltos. O Futebol Clube do Porto fica com 50 pontos no terceiro lugar. E o Benfica desta forma deixa-se apanhar pelo Oliveirense no primeiro lugar. Ambas as equipas têm 53 pontos. O Futebol Clube do Porto por 98-85 com uma das melhores exibições da temporada. O Futebol Clube do Porto por 98-85 com uma das melhores exibições da temporada. O Futebol Clube do Porto por 98-85 com uma das melhores exibições da temporada.